Oi, eu sou Alexandre Dietrich, eu trabalho com inteligência artificial e eu estou ensinando e trabalhando com vocês o ciclo de AI, o ciclo de inteligência artificial, que é muito comum em vários projetos. A gente já passou pela fase de design e de planejamento para escolher um caso de uso, a gente já trabalhou os dados, já coletamos os dados, já preparamos os dados, e agora chega a terceira etapa que eu vou explicar agora, que é a fase de fato de você criar um modelo de inteligência artificial, machine learning, deep learning, ou outros recursos que você possa utilizar, e principalmente que eu chamo de fase do treinamento. E do que se compõe? Bem, a primeira coisa, eu tendo posse dos dados que foram preparados, eu vou analisar quais dados eu vou de fato utilizar, separo isso em treinamento, dados de teste, quer dizer, analiso para ver até que tipo de algoritmo eu vou utilizar, quer dizer, que informações são essas que eu usaria para construir. Então, essa é uma fase importante, que eu chamo de análise dos dados. Uma vez analisando, dividindo, tendo os dados muito claros de como eu vou utilizar eles, que algoritmos e que modelos, quem sabe, de deep learning, machine learning eu quero utilizar para poder criar o meu modelo para o meu negócio, que vai atender o meu caso de uso aqui, o caso de uso de vocês, obviamente, eu parto para a fase de construção desse modelo e de treinamento. Construção e treinamento do que? Do meu modelo de machine learning, deep learning, que eu vou empregar nesse projeto aqui de inteligência artificial. Então, aqui sim, quem faz muito esse trabalho são os cientistas de dados, são pessoas que de fato conhecem as técnicas e algoritmos necessários, entendem os dados e sabem como é que ele utiliza toda essa tecnologia, essa matemática em si, para poder construir um modelo de machine learning, por exemplo. Então, feita essa etapa de análise, construção do modelo, eu parto para, uma vez criado esse modelo, eu parto para uma fase de análise. Ou seja, análise do modelo. Avaliar se o modelo está de fato se comportando como eu gostaria, quer dizer, como deveria ser. E o que a gente usa, muitas vezes, para poder analisar os modelos e ver se eles estão, de fato, dando resultado? Métricas como precisão, acuracidade, recall, tudo isso a gente utiliza para avaliar se esse modelo está, vamos dizer assim, de acordo, dando respostas de acordo como nós esperaríamos para esse caso de uso aqui. Então, eu vou colocar ao lado aqui, que a gente usa muito para medir esses modelos de deep learning, machine learning, vou chamar aqui de acuracidade, precisão, tá? E, normalmente, quando a gente constrói o primeiro modelo aqui, faz uma primeira análise, é normal a gente perceber que, na verdade, a gente está com uma acuracidade bastante baixa, uma precisão baixa, tá? Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 50%, tá? Eu começo esse meu modelo aqui com uma acuracidade de 50%. Isso é suficiente? Depende do caso de uso, depende do que eu estou esperando, tá? Mas, vamos supor aqui nesse exemplo que 50% não é. Então, o cientista de dados, ele continua, ele volta, reavalia, quem sabe, que esse modelo não dá, faz ajustes, otimiza algumas coisas e, quem sabe, ele evolui e chega em 60%. Ainda pode chegar à conclusão que é insuficiente, não dá para levar isso para a produção ainda, com esse nível de precisão aqui. Pode ser que esteja o quê? Faltando até dados. E, quem sabe, eu tenho aqui, dessa análise de dados, eu chego à conclusão aqui que eu precisaria buscar mais dados, que os dados que eu coletei possam ser insuficientes, que eles não estão fazendo com que o modelo possa evoluir. Então, eu, quem sabe, tenho que coletar mais dados, preparar, anotar, voltar um pouco para o ciclo, para a fase de dados e retornar aqui, reaplicando esses modelos e, vamos dizer que, em um determinado momento, isso aqui é todo um processo interativo, né, que você não para, você analisa, constrói, compara o modelo, vê se está bom, não está, faltam dados, você alimenta novamente tudo isso, certo? E fica nesse ciclo. Até vou dizer que você chegou a um momento que cheguei a uma precisão aqui, uma capacidade de 75%. E eu chego à conclusão que 75% está legal e, a partir daqui, eu quero ir para a próxima fase. Então, terminando essa fase aqui, que eu chamo de fase de treinamento, eu concluo ela... Vou colocar aqui, fase de treinamento. Eu concluo ela quando a gente acredita que, está bom, 75% não é o ideal, mas eu quero ir para a produção para poder coletar novos dados, que é o que vocês vão ver a partir de agora, tá bom? Então, avançamos mais uma etapa, a etapa agora fase de treinamento no ciclo de AI. Veja o próximo vídeo para ver como essa história continua.